Música O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, meu senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jogueira, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz, Shalom, Deus presente e sempre está, El Belion, outro igual não há domar, Jeová, Rafa, meu senhor, que cura toda dor. Dizem que nu e a fé, minha justiça é, Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus. Tudo governar 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 Tudo governar